Ei você, tudo bem? Essa aqui é uma nova forma que eu encontrei de interagir com vocês. Esses cortes que vocês estão assistindo agora são de lives que acontecem durante a semana. Então assista a esse corte aí e veja quanta informação bacana que a gente troca durante as lives. As lives acontecem nas terças e nas quintas, às 21 horas em ponto. E eu gostaria que você considerasse em se inscrever nesse canal para não perder nenhum desses conteúdos e também vir interagir com a gente. Então, bora lá? Ah, e também não se esqueçam, se você gosta de mecânica e quer aprender um pouco mais sobre esse maravilhoso mundo aí de duas rodas, o link do meu curso está aí na descrição desse vídeo. É só você clicar, fazer sua inscrição e vir fazer parte da nossa turma. Bora pro vídeo? O Samuel de Melo. Boa noite, Luveno. Quando você descarboniza um cabeçote, tem como raspar os dutos internos da válvula ou deixa de molho em algum descarbonizante? Cara, eu uso descarbonizante, descarbonizante em spray. Eu spray o descarbonizante ali dentro dos dutos do cabeçote e deixo agir ali por um tempo. E depois eu utilizo aquela escova de aço, aquela escova rotativa que coloca na furadeira, sabe? Ou na parafusadeira, né? Se você tiver aí, coloca aquela escovinha e vai ali no duto. Depois que você bate o descarbonizante, o descarbonizante vai amolecer ali aquela carbonização. Aí é só você passar a escova de aço. Fica zero bala e bem limpinho. Tá bom? Um salve aí, muito obrigado. Espero que eu tenha te ajudado aí, tá, Samuel? E o Samuel continua aqui dando like. Like pra você também, Samuel. Muito obrigado aí. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.